Você acompanhou exatamente as emoções do jogo em que Franca acabou sendo derrotado pelo Paulistano na abertura da segunda fase, digamos assim, do estadual. O que aconteceu, hein, Kinder? Boa noite, Samuel, mais uma vez. Boa noite a toda a nossa audiência. Agora a gente fala sobre esportes. Bom, você perguntou o que aconteceu. Aconteceu que Franca cansou. É o que aconteceu. Depois daquele grande jogo que Franca fez contra a equipe do Bauru, jogou tudo que tinha que jogar para poder vencer aquela partida. O time teve pouco tempo de recuperação e ontem teve mais esse grande confronto com mais uma grande equipe, que é a equipe do Paulistano. Já foi, inclusive, campeã paulista. Franca já perdeu o título para o Paulistano, já ganhou duas vezes o Paulistano na final do Campeonato Paulista. E ontem à noite a equipe estava literalmente cansada. Isso ficou notório no jogo, principalmente com os comentários do técnico Carlão, comentarista aqui da TV Franca, nos jogos de basquete ao lado do Marcos Rogério. O Franca começou muitíssimo bem. A equipe estava com gás no início da partida, Samuel, e saiu metendo louco, como dizem o pessoal aí. Um verdadeiro rolo compressor, como a gente canta lá no ginásio Pedro Cão. Depois do primeiro quarto, o segundo quarto, o time começou a cansar. O Marcio ficou muito tempo na quadra, o Scala também, David Jackson, e os caras começaram a sentir. No final do segundo quarto, começaram a errar muitas bolas, e a diferença que estava em 11 pontos acabou sendo diminuída. E aí a equipe do Paulistano conseguiu encostar no marcador e fechar o segundo quarto por dois pontos de diferença, apenas 41 a 39. Depois disso, após um intervalo, no terceiro quarto, Franca conseguiu manter aí uma certa diferença, mas no último quarto pesou o cansaço da equipe francana, e aí o time da capital conseguiu abrir a diferença e fechar o placar em 89 a 80. Viu, Samuel Sintra? Pois é, o desgaste dos atletas, lembrando que Franca ainda continua desfalcada de grandes atletas, importantíssimos na composição aí da equipe, Lucas Dias, o Jorginho e também o Lucas Mariano. E o técnico Elinho, que também está servindo a seleção brasileira. Aliás, a seleção tem feito aí um trabalho muito bacana na American Cup. Com certeza. Bom, ontem, pelo lado do time francano, a gente teve o Márcio, que foi o destaque, já que nós temos a ausência desses grandes três nomes, mas o técnico Elinho, o Márcio foi o destaque com 20 pontos e 10 rebotes, alcançando um duplo-duplo, ou seja, jogou muita bola. Pelo lado do Paulistano, o ex-amador da nossa cidade aqui, o francano Alexei Borges, foi o maior pontuador do duelo, com 29 pontos. Outro jogador também que já passou aqui foi o Gui Abreu, que contribuiu com 18 pontos, ou seja, a equipe deles estava bem forte um dia de ontem, estava mirando muitíssimo bem o aro e fez a diferença aí no final da partida, esses 89 a 80. Ah, a gente tem aqui no JR23, Samuel Sintra, a análise do técnico Carlão, comentarista, das nossas transmissões do Franca Basquetebol. Vamos ouvir o Carlão, que falou com o Marcos Sojeira após o jogo. Carlão, 89 para a equipe do Paulistano, 80 para a Franca, na estreia das duas equipes, na segunda fase do Campeonato Paulista de Basquetebol do Placar Secredi. Nessa fase de realinhamento, Franca, na minha opinião, usou a estratégia certa, mas cometeu todos esses êxitos. Nós estamos falando que é um pouco fora do normal, mas também foi provocado por essa defesa do Paulistano, como eu já disse, e merda do Paulistano. Franca teve um aproveitamento hoje excelente, quase 50%. Paulistano remessou, em bolas de quadra, remessou 18 bolas a mais do que o Franca. Então, isso aí faz a diferença no final, porque, além das bolas recuperadas, 18 bolas a mais, a possibilidade de pontuar é muito alta. E Franca fazer 80 pontos, fazer um jogo controlado, que é o Basquete Controle, mais estudado, lógico, cometeu erros, que são erros que acontecem no jogo, porque tem um adversário que tem qualidade também. Está de parabéns a equipe de Franca. Acho que as duas equipes souberam usar as estratégias de acordo com o que, das circunstâncias atuais, o Demécio com o Paulistano. Se aproveitou de ter o Scala como um armador que não tem a característica de armador e sobrecarregou demais. Teve que levar a bola o tempo todo, demorava 14, 15 segundos para chegar no ataque. Soube aproveitar isso, tirar proveito e também dessa pressão de sair mais agressivo e tudo e levar uma grande vantagem. Está de parabéns o Paulistano. E, como nós previmos, foi um jogo bem disputado. É isso aí que o Carlão falou. O Scala não é um amador da posição. Ele é um ala amador, não é? E a equipe do Paulistano fez uma pressão muito grande. Ele teve que conduzir essa bola durante boa parte do jogo, de forma cansada. Teve um momento que ele tomou uma Paulistinha no final do segundo quarto. Teve que sair de quadro para poder se recuperar. E isso estruturou ainda mais o final do segundo quarto, fazendo com que o Paulistano diminuísse a diferença para dois pontos. E, enfim, o Scala ontem fez uma grande partida. Ele não conseguia chutar. A marcação estava dobrada em cima dele. Ele ficou praticamente o segundo quarto, o segundo tempo, inteirinho sem fazer sexta. No último quarto, no caso do terceiro, né? No quarto quarto, ele conseguiu fazer uma bola de três com muito custo. E teve que correr para a linha lateral para conseguir arremessar essa bola e converter essa bola de três pontos, que foi muito importante para a Franca naquele momento. Enfim, foi uma grande partida. E o técnico Demetrios, que jogou por Franca, campeão brasileiro para a nossa cidade, fez um bom trabalho na noite de ontem para conseguir conduzir aí essa frequência de marcações, de tomadas de bolas em cima do César e Franca Basquetebol. Samuel Sintra. E o técnico Demetrios, que jogou por Franca Basquetebol, que jogou por Franca Basquetebol.